Ela reclama que eu não respondo o Free Fire, tomou minha mente, mas dito brota aqui em casa O bagulho é diferente e é só pente, pente Na sua chota quente e é só pente, pente Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Dessa vez eu mostrei pra vocês todas as metas aí da Pro League Tudo que você vai precisar bater aí pra pegar todas as recompensas da Pro League Aí que vai chegar aí daqui a 3 dias a Pro League chega no Free Fire, fechou? Rapaziada, mas antes de tudo galera, eu desafio você a deixar o like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho aí em 10 segundos com o seu dedo midinho Se você conseguir eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo, fechou rapaziada E agora se você quer ganhar aí os códigos, rapaziada, do PassDelete Me segue no Instagram e curta essas duas fotos que tá passando na tela Meu Instagram também tá aí na tela e tá na descrição Vou dar 10 segundos pra você no Instagram 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou rapaziada? Bom pessoal, tô aqui no Free Fire, mas antes de tudo olha só Eu tô aqui com a Alok, o novo personagem Se você quer ganhar esse Alok também de graça Só você ir no site do comentário fixado Desce aqui o vídeo, vai nos comentários Vai ter um comentário assim Ganha o Alok, tá? E você vai entrar lá no site Lá no site vai estar ensinando pra vocês Quando vocês vão ganhar esse personagem de graça Eu ganhei lá no site E você pode ganhar ele também aí Completo o pacote do Alok aí Muito da hora E ela é muito apelão, rapaziada Esse personagem, tá galera? Bom, outra coisa também que chegou aí no Sorte Royale Tá rapaziada? A nova arma, tá rapaziada? A nova armazinha aí no Sorte Royale, né? A arma Royale nova, né? Que é essa daqui Olha só rapaziada Muito top Essa skin, tá? Muito da hora mesmo E eu inclusive vou girar aqui Vai que a gente consegue Vai que a gente tem sorte, né? Sei lá Vai que eu tô com a sorte hoje Aí vem cartão, beleza Provavelmente eu não vou aí vim Porque é o luck que tá muito baixo, né rapaziada? Então vai dar um azarzinho aí Olha só Já sabia que não ia vir aí De cara, né? Logo, olha só Mais uma vez, beleza Só vê esses bagulho de parceiro aí, né? Molecada Mas é muito louco mesmo Acho que eu consigo trocar na real Aquele bagulho de parceiro ali Por... É, não consigo não Faltão Mas vamos lá Vamos falar de Pro League, né? Que daqui a 3 dias chega a Pro League Eu vou mostrar pra vocês Todas as metas que tem que bater Nas lives da Galina Pra Galina simplesmente Tá dando as recompensas aí, tá rapaziada? Então vamos lá Que eu vou explicar tudo pra vocês Bom rapaziada Eu tô aqui no site do Free Fire News, tá rapaziada? Aqui eles acabaram postando aí Tudo certinho Tudo bem explicado, tá? E olha só Eu queria agradecer, né? Antes de tudo ao Free Fire News Por ter postado E olha só rapaziada As metas é o seguinte, tá? Aqui tá explicando tudo bonitinho Tem uma calça angelical aqui, né? Embaixo, olha Mas a calça angelical Não, não vai tá, tá? Por mais que apareça em muitos lugares Muita gente falou Mas não A calça angelical não vai tá pra gente Tá? Mas as metas é o seguinte, tá galera? Se bater aí 300 mil pessoas Vendo a live, né? Simultaneamente Aqui no Brasil Vai rolar os 5 tickets aí De ouro royale E os 5 tickets de arma royale, tá? Se bater 500 mil pessoas Na live da final Vai bater aí Vai dar 10 tickets aí De diamante royale 3 tickets da incubadora 1 skin de mochila 1 peitoral da skin do Don Muerte, tá? E se bater aí 800 mil espectadores Vai dar a cabeça do Don Muerte A calça, tá? Do Don Muerte E a bota, tá? Pra completar aí no caso, tá? Então se bater 800 mil espectadores Você consegue pegar todas as recompensas Da Pro League E vai tá chegando aí no seu No seu correio Normalmente de 2 a 3 dias Chega aí, tá? Rapaziada Então, mano Já se prepara, tá? Vai todo mundo assistir a live Lá da final da Pro League Pra gente bater as metas E todo mundo pegar as recompensas aí Tá? Inclusive Se você quer também descobrir Aí todos os itens Da final do Mundial, né? Eu postei um vídeo mais cedo Aqui no canal Mostrando todos os itens Todas as recompensas Do Mundial Então vai assistir lá no canal também Tá? O vídeo mostrando tudo Todos os itens mesmo, tá? Inclusive, olha Já tem um spoilerzinho Inclusive aqui no vídeo Do Free Fire News Que tá aí O cartão dobro de pontos E o PR, tá? Eles dois vão tá Sim, recompensas Mais no final do Mundial, tá? Então vai assistir o vídeo lá No canal Que lá explica tudo pra vocês Tá? Então Essas são as metas Rapaziada 300 mil Tem aqui os 5 tickets aí Do Arma Royale 5 de Ouro 500 mil Os 10 tickets de diamante 3 aí Da incubadora O peitoral, né? Do pacote do Muerto E uma mochila E 800 mil O completo aí As outras partes aí Do pacote da skin, tá? Rapaziada E aí pra ter 800 mil Você vai pegar todas Essas recompensas Então fiquem em gás Aí na final da Pro League Vai acontecer aí Nesse sabadão Daqui a 3 dias E é isso rapaziada Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Quem não assistiu aí Quem não deixou o like ainda No caso, deixa o likezão Manda pra seus amigos Se inscreve no canal E é isso rapaziada Aquele abraço Valeu Falou E fui